São kimonos, bolas, tatames, entre outros materiais esportivos recebidos pela cidade. São entre 25 e 30 entidades beneficiadas, entre escolas, projetos sociais e associações. O valor total é de R$ 180 mil em materiais esportivos. O recurso foi solicitado via emenda parlamentar pela Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu à Assembleia Legislativa do Paraná. Chegaram esses R$ 180 mil em material esportivo que contempla desde bolas de futsal, bolas de futebol de campo, bolas de handebol, bolas de voleibol, bolas de basquetebol, redes, nós temos luvas de goleiro, kimonos, temos também ali os tatames e dentre diversos outros materiais que serão distribuídos a quem? Às entidades, às organizações da cidade civil e associações do nosso município. Nós trabalhamos muito em parceria também com o Estado nesse sentido, então nós solicitamos aos deputados estaduais para que eles possam estar apoiando essas ações e isso é uma parceria benéfica entre o Estado, entre o município que dá resultado para a sociedade. Entre as entidades beneficiadas está o Centro de Atenção Integral ao Adolescente. A vinda desses materiais hoje, ele beneficia 100% do projeto, vamos dizer assim, na parte esportiva, hoje nós atuamos com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e como ferramenta, parte dessa ferramenta é o esporte. Então nós realizamos atividades de futebol, vôlei, basquete, artes marciais, então todo esse processo. Temos em torno hoje de Foz do Iguaçu sete municípios, sete regiões que a gente atende. Dentre essas regiões são 750 crianças e 90 idosos que temos como meta no município. Então material de qualidade, que elas têm direito e condição de desenvolver as coisas com material bom, adequado, pedagogicamente, dentro dos seus limites e faixa etária, todo esse processo.